Mais uma? São duas que eu preciso ao todo. Eu peguei dois troncos e duas tábuas, nada mais justo. E agora o galão de combustível. É sobrou pedra. Eu precisava de um galão a mais de combustível. Vamos ver se agora ele faz? Vamos lá, é lá o último item, eu acho. Ainda não. O que tá faltando? Fogueira ok, argila ok, tábuas ok. Falta galho. Eu preciso de quatro. Eu tenho quantos? Nenhum. Então vamos pegar quatro. E a gente conclui o negócio de fazer... Pô, passei em cima, não peguei. Três. É, eu vou precisar de batata, então já sabe que eu vou fazer uma plantação nova de batata, né? Agora vai dar. Ah, deixa eu ver. É, depois eu vou aprender a fazer o combustível. Eu sei que eu vou precisar de batata com certeza. Amadilhas eu já fiz todas. Aqui os cintas, eu já fiz todos também. Gancho. Ah, é, pois é, eu acho que ele não vai deixar eu fazer o galão de combustível, né? Fornalha, depois talvez fosse bom fazer fornalha. Olaria com certeza vai ser bom fazer. Eu preciso de três tábuas e três argilas. Vou fazer o laria também. Tem que fazer três tábuas, então vou precisar de três troncos. Argila eu já tenho. Deixa eu já pegar lá. Vou deixar as pedras que eu não precisei usar. Um, dois, três, argila, um, dois, três, também. Deixa eu ver se eu tô precisando. Tô precisando de água. É, tá mais ou menos. Deixa eu ver. Daqui a pouco tá na hora de dormir. Vamos fazer as tábuas? Caramba, tô precisando de tábuas pra caramba, hein? Vou ter que voltar lá e pegar muito mais tronco. Mas aí eu vou voltar de helicóptero. Ou talvez não, né? Ah, deixa eu ver o que eu queria fazer. Tábua. Não, não é aqui, é aqui, ó. É no primeiro, no primeiro, no primeiro menino. Eu preciso de três. Vamos lá. Mais dois. E a gente faz a olaria. E a gente faz a olaria. Pronto, a olaria. Será que eu faço por aqui também? Pode ser por aqui, ué. Não tem problema não. Olaria. Ah, é só isso. Que beleza. Vou trazer o... Vou trazer as argilas pra cá. Vamos ver como é que tá tudo regado. Beleza. Eu preciso de... Eu vou precisar de muita batata. Eu peguei uma só. Mas de repente, essa uma só já resolve o problema, né? Eu vou levar o que der, né? Sim, eu encontrei altos depósitos aqui. Que coco o que, cara? Eu não quero coco, não. Eu preciso de espaço. Ainda bem que ele não saiu rolando lá pra baixo. Eu vou ver se dá pra pegar tudo. Mas acho que não. Porque ele só acumula quatro, né? Por slot. Não falei. Deixa eu dar uma olhada no negócio. É porque eu ainda não aprendi a fazer o combustível. Mas só tem uma batata. Deixa eu ver uma coisa aqui. Adicionei mistura. Uma só. Olaria. É pelo jeito. Vai ter que ser feito alguma outra coisa aqui. Ah é, eu acho que eu vou ter que fazer aquele fogão, né? Aquele forno. Gigante. Daqui a pouco eu não vou encontrar mais o caminho. Vamos lá, escurão já. Tem que ver como é que faz o forno, então. Vamos lá pra mais um dia. Daqui a pouco a gente chega no dia 100. Vai demorar um pouco ainda. Ele dá um delayzinho depois que salva. Pra você poder sair. Você volta e... É, depois que dorme, né? Você volta e salva. Assim que aparecer o negocinho ali, na esquerda inferior. Beleza. Jogo salvo. Deixa eu ver como é que eu faço pra fazer... A fornalha. Ah, provavelmente eu vou precisar. Se tá aqui, né? Seis argilas, três galhos e duas amarras. Moleza. Duas amarras. A argila já tem lá, mas eu vou levar o resto daqui. Três galhos, né? Ou eram seis? Melhor pegar seis pra garantir. E tá acabando também. Dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu acho que já dá. Vamos ver. Fornalha. Pronto. Deixa eu ver. Eu coloco aqui? Não. E nem aqui. Bom, por enquanto eu deixo aí. É porque aí não fica conflitando lá com o lugar das pedras, né? Eu já tenho argila. Eu já tenho olaria. Eu já tenho fornalha. E eu já tenho... Ah, tem que acender a fogueira pra funcionar. Tá, entendi. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, acho que dá pra fazer o... Coisa... De combustível, né? Material inflamável. É, só deu pra fazer um mesmo. Eu vou deixar aqui, porque por enquanto eu não vou fazer. Eu vou aprender direitinho como é que mexe. E aí no próximo... E eu vou tentar trazer pra vocês em breve. Tá, deixa eu ver aqui. É preciso de comida. Ah, já frutificou aqui, é? Que bom. Tô acumulando. Tanto aqui quanto lá. Uai. Beleza. É, tem que fazer outro machado. Pra ontem. Aqui precisa reabastecer? Não. Então se não precisa, vamos deixar aqui. Esses galhos aqui são só pra reabastecer a fogueira. É, vou ter que assar, não vai ter jeito, né? Eu preferi pelo peixe palhaço por enquanto. Eu vou pegar cinco, como eu pego sempre. Ele não gosta não, ele acha nojento. Abriu o peixe. Tem que comer, né amigo? Tá naufragado aí, tá? Esse é o terceiro. Vou pegar cinco. Peixe palhaço. Tem mais uns três ou quatro ali no meio. Eu quero pegar o peixe palhaço primeiro, porque eu quero ficar só com um peixe médio, né? Carne médio. O peixe palhaço é carne pequena. Vamos lá. Eu não gosto não. Tô no controle fazer isso aqui. É, tem que pegar a manha, né? Vamos lá. Cinco, beleza. Olha, já floresceu aqui de novo. Tá acumulando, hein? Eu acho ótimo isso. É, mas também já precisa regar, né? O chato é isso, né? Não tem como você se salvar disso. Eu vou deixar só quatro de yuca. E aí eu vou plantar outras coisas. Aqui. Beleza, as carnes já ficaram prontas. Vamos tirar da fogueira. Tem que ir no ponto certinho, senão ele bota de volta. Não pode ser combinar, tem que ser pegar. O que você pegou, coloca pra mão normal. Extingue a fogueira pra não gastar madeira. Come dois, porque é carne pequena. Nem encheu tudo. Três. Agora encheu tudo. Bebe água. É, tem que repor, né? Olha aí. Olha o bug. É, o trabalho na ilha não para não, galera. Então, eu tô procurando acumular primeiro muitos recursos pra não ter que fazer isso aqui mais. Depois que eu acumular o suficiente, eu não preciso mais. Pronto, vamos ver, só daqui, um, dois, três, quatro, quase cinco packs. Só daqui, e isso, porque ainda tem as outras lá na frente que eu não peguei, né? Mas já vou passar e recolher, já. Beleza, já lotou. Vamos guardar pra gente poder pegar o resto, né? Mas antes de guardar, tem que abastecer isso aqui, que é importantíssimo. Água e comida, você não pode descuidar de jeito nenhum. Agora, se você já tiver suficiente de água e comida, que nem eu tô agora, só se eu demole, né? Mas, tem mais do que suficiente. Eu vou ter que fazer um outro estante pra folha fibrosa. Vamos lá, colocar tudo aqui, tudo que der, né? É, são vinte e quatro itens em cada slot. Beleza, aqui a gente já encheu de novo. Vamos voltar pra pegar o resto que a gente não pegou daqui. Beleza. Agora essa terceira aqui. É, tem que ter, é um exercício de paciência, né, galera? O jogo de sobrevivência é assim mesmo. É como se você realmente estivesse sozinho numa ilha. E é claro que nunca ia acontecer isso que tá acontecendo, né? Você ia conseguir sobreviver, tipo, com comida infinita. Só daquilo que você tá plantando, que nasce em questão de minutos. Caramba, esse cara precisa se refrescar demais, hein? Eu preciso construir nossa base. Urgente. É, o melhor lugar pra ele se refrescar é no barco. Por enquanto, né? Até eu construir a... A base. Beleza, como não tá mais fazendo sol, não tem mais razão da gente ficar aqui, né? Sim, eu vou colocar essas folhas aqui numa caixa daquelas ali. Que a gente acumula mais esse recurso aqui do que o que é o caraca. Já tem um monte aqui também. Vamos lá. Eu vou precisar de mais uma caixa. Por isso que eu falei que ia ter que ter outra estante, né? Beleza, eu já vou construir, já vou trazer pra cá. Ó, já tem as outras, as três caixas que eu preciso mesmo. Com esse item, você faz um monte de coisa. Por isso que eu tô acumulando ele. Você faz a marra, você faz tecido.